Momento de história para as mulheres no Piauí. A partir desse momento a gente vai falar com a doutora Graça Martins, que vai falar um pouco pra gente sobre a história do Rotary e o momento histórico. Ela assume hoje como a primeira presidente de um clube totalmente feminino. E isso, para o Rotary, é uma evolução, um crescimento e um momento especial, não é Graça? É, realmente é um momento especial. Era um sonho meu e dessas mulheres que estão hoje formando esse grupo. E formando um grupo de uma organização que pouca gente sabe, mas o Rotary é a única organização não governamental que tem assento definitivo na ONU. Não tem direito a voto, mas ela tem um assento lá com direito a ouvir e a opinar. Já tinha clubes mistos, né? Mas esse é o primeiro 100% feminino do estado. 100% feminino. Tem clubes mistos em Teresina, são 10 clubes que já existiam, com o nosso agora é o 11º. Tem um só masculino que é o Rotary Clube Teresina Pissarra. E esse foi uma coisa assim bem natural, assim, andando, caminhando e foi se vendo a afinidade maior em ser só mulheres juntas. Como é que vocês já participavam de forma ativa, né? Junto com os maridos e tal? Junto com os maridos. O meu marido, por exemplo, tem 35 anos, que é rotariano, foi governador de distrito. E a gente, nesse momento, a gente acompanha intensamente. A gente fica acompanhando mais intensivamente também. E aí, isso vai gerando na gente aquela vontade, aquela boa vontade de trilhar aquele caminho também. A gente sabe que o papel social do Rotary é muito forte. É, o fator social do Rotary é o forte, o companheirismo também fomenta a amizade, mas a questão de projetos sociais é uma das grandes fontes de inspiração dentro do Rotary. E falar em fonte de inspiração, a nossa maior fonte de inspiração foi um trabalho que a gente já fez lá no começo das nossas reuniões provisórias, as reuniões em prol das irmãs carmelitas aqui de Teresina, do Carmelo de Teresina. Marabéns, boa atuação, viu? Que a gente possa se confraternizar durante os próximos meses. É quanto tempo de gestão? Cada presidente é durante um ano, porque é para ter rotatividade, para dar chance a todas de trabalhar, pensando naquela mesma motivação que leva todas a ser rotarianas. Diretora de protocolo, vice-tesoureira, apresentando para vocês os nomes da diretoria do primeiro Rotary Feminino do Piauí, Patrícia e Simone. A gente vai conhecer um pouco mais do Rotary no estádio e quais são os projetos, né? A gente sabe que as mulheres são muito atuantes e certamente a administração de vocês vai marcar, Patrícia. O Ivanilde pode esperar. O nosso governador do distrito disse que cada Rotary tem que ter um veio, ele tem que seguir alguma inclinação. Então nós já estamos estudando com a nossa coordenação de projetos e nós estamos pensando principalmente em ajudar essas ONGs pequenas que estão crescendo, tratamento de pessoas que usam drogas, dos filhos dessas pessoas, também de crianças. Então, assim, nós já estamos estudando qual vai ser a inclinação do Rotary Feminino, para onde nós vamos dirigir o nosso trabalho. A gente sabe, Simone, que as mulheres têm um fascínio pela atuação social, né? O solidário, a prática do voluntário também. E essas são ações do Rotary. Como é que você espera atuar junto com esses projetos do clube? Ai, Ivanilde, a gente já até começou a fazer um pouco desse trabalho, né? No Carmelo. A gente começou, essa ideia do Rotary surgiu com essa solidariedade que a gente fez dentro do Carmelo. Nós conseguimos comprar uma máquina para a fabricação das velas das mulheres lá do Carmelo. Então nós ficaram assim, com isso foi o pontapé inicial da gente. E depois desse, com certeza, a gente vai ter muitos e muitos projetos pela frente. E depois desse, com certeza, a gente vai ter muitos e muitos projetos da gente.